No livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, quando Josué, ele agora, Moisés é morto, e Josué recebe uma grande responsabilidade de dar a continuidade na obra, na missão que Moisés fizera. E o verso 5 diz assim, na linguagem de hoje, diz a Bíblia, você nunca será derrubada, eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca te abandonarei. A Deus, ele falou essa palavra para Josué. Meus irmãos, vejam bem, a responsabilidade, logo no início ali da sua missão, de um jornal para atravessar, mas tem uma coisa, o Deus e Moisés, o Deus que deu o livramento para Moisés, o Deus que encheu Moisés com a sua glória, com a sua presença, aonde Moisés passava, o nome do Senhor era glorificado, e Deus também foi com Josué, e Deus desta última hora da igreja, Ele está comigo, Ele está com você, irmão, não tem mais, pois a vitória será nossa, em nome de Jesus.